Como Attack on Titan pode ser parecido com Game of Thrones? Na verdade, esses dois parecem até serem inspirados um no outro. As semelhanças são tantas, que quando eu parei pra fazer o roteiro desse vídeo, eu tive cada vez mais certeza que um serviu de inspiração pro outro. As semelhanças são grandes até demais. E quem faz referência a Eren Yeager é exatamente Daenerys Targaryen. Aqui no canal eu fiz duas comparações do Eren, mostrando o sofrimento e os traumas que ele ganhou quando criança, em comparação com a Jinx, de Arcane, e também fiz um vídeo comparando a história dele com Itachi Uchiha de Naruto. Todos eles tiveram passados difíceis, mas a comparação aqui vai por outro lado, e sim para a finalização. Então se você não leu o mangá de Attack on Titan, no momento de gravação desse vídeo ainda não foi animado toda a história. Ou seja, nesse vídeo contém alguns spoilers do mangá, principalmente do final da obra. Se você não quer spoiler, clica aí no card e assista a outro vídeo que eu separei pra você. Se você vai continuar aqui comigo, deixa um joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda demais no canal. E pra receber novos vídeos, você precisa estar inscrito com o sininho de notificações ativo, pois essa é a única forma de receber novos vídeos. Quando Daenerys Targaryen foi levada pelos Dothraki e se tornou a calice de todos eles, ela passou a liderar como uma rainha, aquele povo adorador dos cavalos, que tinha como seu líder, Khal Drogo. Ela ainda era inocente e estava sempre com medo das coisas, até que ela foi aprendendo rapidamente o que ela deveria fazer. O passado dela e do Eren não tem nada de muito semelhante. Acontece que o final de Game of Thrones deixou muitos fãs frustrados e muita gente também não gostou do final de Attack on Titan. O mais incrível é que as duas séries contém exatamente os mesmos elementos. Por exemplo, Daenerys Targaryen trilhou toda uma jornada por todo o mundo. Ela conquistou, ganhou poder, libertou escravos e ela estava sempre disposta a querer quebrar a roda e gerar liberdade. O Eren não é um libertador de povos nem de escravos, mas ele sempre quis quebrar a roda. Ele queria destruir todos os Titãs, e isso envolvia um plano até muito complexo. No final das contas, Daenerys Targaryen tinha tanto poder em suas mãos que praticamente ninguém poderia fazer frente a ela, nem mesmo as forças sobrenaturais daquele mundo. Seus três dragões eram seu auge de poder. Em um mundo de coisas, entre aspas, normais, os seus dragões eram extremamente poderosos, sendo que apenas o maior mal do mundo foi capaz de derrotar um dos seus dragões. Esses eram os Caminhantes Brancos, White Walkers. E mesmo assim, os poderes de Daenerys Targaryen eram algo completamente surreal. Seu corpo tinha grande resistência a calor e fogo, e os dragões, na maioria das vezes, a obedeciam. Eles a tratavam como uma mãe, mas como eles já estavam crescidos, muitas vezes eles faziam só o que dava na telha. E ninguém poderia fazer frente a ela e aos seus dragões. Do outro lado, temos Eren com o estrondo, com um poder grande demais para o seu próprio mundo, além, é claro, do acesso total ao Titã fundador. Não existe nenhum poder no mundo de Attack on Titan que seja grande o suficiente para parar o Eren. Os poderes e habilidades do Titã fundador são grandes demais. Eu não vou colocar todos eles aqui nesse vídeo, mas eu fiz um vídeo explicando tudo sobre o Titã fundador e todos os seus poderes e habilidades. Eu vou deixar o link aqui no card. Dá uma conferida lá. Com uma lista enorme de poderes e habilidades, o Eren ainda tem os Titãs Colossais, e se regeneram rápido, têm uma super velocidade, atravessam a água, usam o endurecimento, além de serem colossais. Super quentes, emitem um vapor que simplesmente desfragmenta as pessoas que estão à sua volta, além de serem muitos. Os dois personagens tiveram um desenvolvimento fantástico. Durante todas as suas vidas, eles lutaram e eles estiveram desde a pobreza até a riqueza. Desde aqueles meninos inocentes que eles foram, até se tornarem completamente plenos e no auge do seu poder. Mas algo aconteceu no auge de poder do Eren e no auge de poder da Daenerys, quando eles tinham o controle sobre tudo e poderiam fazer tudo. Eles poderiam fazer uma escolha. E é aí que começam os erros. Daenerys Targaryen confundiu a cabeça de todos os fãs que acompanhavam ela e eram seus fãs desde o início da série. Afinal, Game of Thrones se divide entre dois lados. Os que torciam pelos Stark e os que torciam pelos Targaryen. No final das contas, os Targaryen venceram. Mas a vitória de Daenerys veio com um gosto muito amargo, já que a loucura tomou conta de sua mente. Na verdade, na maioria das vezes, não seria correto chamar esse tipo de atitude de loucura. Afinal, o verdadeiro louco era o pai da Daenerys e não ela. Mas Daenerys trilhou todo um caminho que parecia algo muito promissor. Ela parecia ter muito futuro e ser uma líder consciente e constante. Na última batalha, ela estava exausta. Todo mundo notava que algo não estava bem com ela. Em uma crise de estresse, fadiga e ódio pelo seu próprio destino e tudo o que estava acontecendo, ela decidiu meter fogo com os seus dragões em crianças inocentes. As pessoas do reino que não tinham nada a ver com isso começaram a ser dizimadas, exatamente por estarem no alvo da fúria de Daenerys Targaryen. E ela passou com o terror de seu dragão destruindo tudo o que havia na sua frente. No final, ela acabou sendo apunhalada pela pessoa que ela amava. Mas ela nunca e jamais poderia ficar com ele. Primeiramente porque eles eram família, de um jeito bem distorcido. E Jon Snow jamais aceitaria a Daenerys e tudo o que ela fez. Sendo assim, se a gente comparar esses acontecimentos com os acontecimentos do Eren, no seu final, são totalmente idênticos. Já que o Eren tinha um grande poder nas mãos, que é o estrondo, e ele usou para destruir inocentes e crianças, pessoas que não tinham nada a ver com isso. No final das contas, depois de levar todo o seu terror e demonstrar todo o seu poder a todas as nações e povos, eliminando tudo o que havia pela sua frente, os titãs colossais ainda pisotearam os locais com o seu terrível calor. Isso gerou uma terra seca e árida, que deixou tudo desolado por onde eles passaram. O Eren caminhou com a sua ira, gerando liberdade. E ele nunca pôde ficar com a pessoa que ele amava. Porque ela, de certa forma, de uma maneira distorcida, é a sua família. E ela mesmo falou isso para ele quando ele perguntou o que Mikasa era para ele. Sob a luz do luar, olhando as barracas dos povos refugiados da Grande Batalha do Forte Slava, o Eren perguntou, Mikasa, o que eu sou para você? Ela, tendo a oportunidade de poder se aproximar dele durante aquele período de paz, decidiu falar que ele era família. Ela recuou e não teve coragem de falar. Sendo assim, tanto o Jon Snow quanto o Mikasa são família. E também são amados. São amores impossíveis. São coisas que nunca vão se concretizar. E a Mikasa fez exatamente como o Jon Snow. Ela apunhalou o seu amado acabando assim com a sua vida, todo o seu legado e a destruição que a pessoa estava causando. Jon Snow usou a sua lâmina contra a Daenerys, enquanto a Mikasa usou a sua lâmina contra o Eren. Essas duas histórias são intimamente conectadas. São muito parecidas. E da mesma forma que os fãs de Game of Thrones não gostaram desse final, que o personagem foi desenvolvido para morrer, os fãs de Attack on Titan também não gostaram que no final da sua obra, o protagonista que tanto se desenvolveu, destruiu todo mundo, pessoas inocentes, e perdeu sua vida no final. Dessa forma, Daenerys e Eren tiveram o mesmo destino. Sendo que ambos usaram seus poderes para eliminar inocentes. E por mais que tenham sido construídos como heróis, no final eles se tornaram vilões. Vilões em suas próprias histórias. Afinal, não se espera do mocinho ou o herói que ele saia destruindo pessoas inocentes por aí. Isso choca e perturba muitos fãs. Isayama deixou uma ponta de continuação na história com as suas páginas finais. Se você ainda não conhece, eu vou deixar um link aqui no card com um vídeo que eu fiz explicando essas páginas finais e essa possível continuação. Se você gosta de séries, eu tenho outro canal que é só para fazer resumos de séries. Lá eu vou contar a história completa das séries em ordem cronológica. Esse canal se chama I.O. Confere lá. Em breve tem resumo de Game of Thrones. Verifica também se você está inscrito aqui nesse canal com o sininho ativo. E até a próxima. E até a próxima.